Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock, adoro psicologia também, estudo, e o Cada Casa um Caos é um quadro que fala das dificuldades, dos méritos dos artistas com um olhar mais direcionado para isso, para o psicológico e com comentários do professor e psicanalista querido Mário Sérgio Picorelli, a produção e edição é da equipe espetacular da Bunker Produções, valeu Bunker, a gente já falou por aqui de vários tipos de artistas, já teve o The Rock, a gente passou pela Dolores O'Riordan do Cranberries, Bob Marley, teve o Bruce Dickinson do Iron Maiden, agora a gente vai para outra ponta, hoje a gente vai falar sobre uma cantora que não é ali do mundo do rock, mas tem tudo a ver com psicologia, que é o tema chave aqui do programa. Ela é um ícone do pop mundial e um dos principais nomes que acenderam essa discussão sobre a saúde do cabeçalho nos anos 2000. Britney Beach, Britney Spears e o seu breakdown, ou seria um surto psicológico que ela teve e que causou no mundo inteiro. Dando mais geral, a Britney nasceu no dia 2 de dezembro de 1981 no condado do Mississippi. O pai é o James Spears, corretor de imóveis e tal, a mãe, a Lainey Bridges, uma professora de primária, ela também tem mais um casal de irmãos, enfim, eu sei que a mãe dela, assim, desde sempre queria que a filha fosse famous. Ela foi, a Britney, né, foi aquele exemplo de menininha que desde sempre era bonitinha, ai que fofinha, geral falava que ela tinha que ser modelo, ela mesma assim, não concordava, né, ela se achava mó testão, usava aquelas franjonas assim, estilo toldo, sabe, pra disfarçar. Aí lá pelos 2, 3 aninhos, a mãe tuxou ela ali numa escolinha de dança e tinha ideia fixa de que a filha ia ser uma artista. E aí, enquanto era tudo muito, assim, bonitinho, né, aos olhos alheios, dentro de casa era a cena do louco, né, o pai dela curtia umas biritas, né, ficava loucão, era super agressivo com a mãe. Tem um livro que chama Britney Inside the Dream, né, e o tio dela, o Willius Spears, disse que ela teve, assim, uma infância bem complicada, né, conta alguns episódios, assim, bem violentos, né, quando a Britney ainda era, puta, super pequenota, assim, criancinha, né, uma vez o pai chegou, tipo, um dos exemplos, né, o pai chegou loucaço, xingou a mãe da Britney, jogou um copo nela, tipo, gritava pra caramba, assim, conflitos mil, né, sempre rolavam vários, assim, nessa pegada, e isso foi virando meio que uma coisa normal. Teve uma vez, pra você ter uma noção, que ele tava bem louco, né, e aí tentou dirigir com a Britney dentro do carro, ela tinha, no máximo, ali, 5 aninhos, o tio tentou segurar o papai, mas aí o cara foi lá e meteu um soco na fuça do tio, aí começaram a se socar na frente da Britney, essas tretas, assim, duraram, e sempre tinha muita briga, também, entre o casal, né, que quando se separou de vez, ali, em 2000, a Britney disse que, af, delícia, ótimo, alívio, tchau, beijo, área, porque ela já tava, assim, de saco cheio de crescer no meio de tanta briga, confusão e tal, mas vai vendo, o que aconteceu? Ela entrou no clube do Mickey, né, com a Cristina Aguilera, com o futuro ex, o Justin Timberlake, Ryan Gosling, famous, avaler, e a Keri Russell, sabe, a mina do Americans, depois disso, foi que foi, né, aos 18 e 98, lançou aquele álbum de estreia, né, o Baby One More Time, já chegou solando de joelho e vendeu, tipo, 30 milhões, turnê pra caramba, né, dois anos depois, ela meteu o zap ali e lançou Oops, I Did It Again, mesmo esquema, também vendeu milhões, né, ela que colocou toda uma geração, lembra, usando aquele espice no umbigo, não era argolinha, né, que era tipo uns lustres pendurados, lembra, enfim, ela veio também, tipo, a filha virgem anticrista da Madonna, né, apavorou, sei que aí foi que foi, ela abriu o restaurante, a Forbes elegeu, em 2002, como a celebridade mais poderosa do mundo, mudou, foi a artista mais nova, recebeu uma estrela na calçada da fama, enfim, fez filme, né, beijou a Madonna na boca, né, tá bom, beleza, carreira, ferveu, tá fácil, assim, de achar tudo isso sobre ela, mas vamos lá pro breakdown. Aos olhos de muita gente, quem fez a Britney pirar mesmo foi a mídia. Resumão. Meio que no final de 2006, a Britney mandou o fatality ali e deu o game over no casamento com o Kevin Federline. Foi um término cheio de historinhas, né, o Kevin era um menino meio suspeito, né, um cara traquineiro, deixou a namorada grávida pra ficar com a Britney, namoraram, se casaram ali depois de três meses, foi bem rápido, né, a Britney já tinha dado dessas aí, né, em relacionamentos anteriores, tipo, casou depois de 40 horas que tava com o cara, aquelas coisas doidas. Eu sei que na época ele foi visto como um cara, assim, interesseiro, né, que tava de olho no dinheiro dela e tal. Sei que daí tiveram dois filhos, se separaram, tretas mil, brigas judiciais pela guarda das crianças, divisão de patrimônio, ele pedindo uma pota grana, engordou a valer depois, aí arrumou outra namorada, teve mais filhos, aliás, diz que ele não se casou até hoje porque se casar perde uma pensão gorda que veio aí do acordo dessa época aí. A Britney, lá com seus 24, 25 anos, recém separada, fez a me deixa que te esqueço, filho, que eu vou cair no mundão e foi com as 10, várias baladas, né, com a Best, Mega Humildade, a Paris Hilton, o mundo tirava fotos delas, né, inclusive saiu foto da Britney sem calcinha aí, né, arrastada, várias fotos dela assim, tipo, destruída, nessa fase, antes dela explodir, ela falou, até quando você vai pra cadeia, você sabe que um dia você vai ser livre, mas a minha situação nunca vai ter fim, tipo, era um negócio, ai, sabe assim? Bom, pouco antes disso, tiraram uma foto da Britney dirigindo com o filho, o Sean, tipo, novinho de tudo, assim, bebê, 4, 5 meses no colo, causou, ela disse que fez isso porque tava abarrotado, assim, de paparazzi, não tinha como colocar o bebê na cadeirinha, no bebê desconforto, né, aquela cadeirinha lá, o bebê desconforto, né, aquela cadeirinha lá, o bebê desconforto. Aí a agência fotográfica, a X-17, que é especializada, né, em tirar foto de celebridade, disse que as fotos não foram tiradas em uma situação perigosa, mas uma chuva de fotos também, quando ela quase caiu com o filho no colo, né, tava andando com ele, deu aquele tropeção, assim, aí o bonezinho laranja do menininho voou, segurança, foi lá, meio que segurou lá o baby, né, a tempo, adendo. Tinha um monte de paparazzi em volta dela, né, nesse dia aí, ela foi depois num restaurante comer e começou a chorar pelo que aconteceu. E claro, mais fotos dela chorando. A Britney disse que ficou, assim, muito chateada nesse dia porque ao invés de ser acolhida, as pessoas queriam mais fotos, inclusive, uma dessas pessoas que tava, né, nessa lanchonete aí, era uma mãe que também tava com o filho e fotografou a Britney chorando com o bebê no colo. Então, assim, era um negócio surreal, né, ela não tinha um respiro ali, né. Ela teve duas gestações seguidas, né, 2005 e em 2006, nessa segunda ela teve também a depressão pós-parto, né, um tema que a gente abordou aí no episódio da Princesa Diana, então, se quiser saber mais sobre isso, vá lá ver. No meio dessa bagunça toda, né, paparazzi, separação, o agora ex-marido, ameaçou a Britney que ia vender um vídeo dos dois fazendo um rock and roll ali, né, fazendo um sexo, fazendo a Pamela Anderson. Na virada do ano, 2006 pra 2007, né, a Britney desmaiou no rolê e os amigos improvisaram o cobertor, cobriram ela pra não deixar, né, que ninguém tirasse mais fotos. Eu sei que assim, ó, vai só piorando, é tegueta atrás de tegueta. Tudo nessa mesma época aí, no mesmo mês, né, janeiro de 2007, a tia dela, a Sandra Bridges, disse que ela era, assim, super chegada, morreu de câncer de ovário, mais que super chegada, né, na real essa tia era a best dela, elas eram super amigas, a Britney contava tudo pra essa tia, né, confiava mesmo nela. Em fevereiro, a Britney foi internada em um centro de reabilitação de dependentes químicos, né, e ficou menos de um dia, fuga. No dia seguinte, ela foi pra variar fotografada, dessa vez chorando dentro de um carro, na frente de um salão de beleza e tal. Aí aquilo, que provavelmente você já sabe, né, lembra? Ela entrou, meteu a máquina na cabeça toda, raspou zero, o paparazzi logo na saída do salão perguntou, né, pra ela, assim, andando, né, a milhão, assim, por que você raspou a cabeça? E ela disse putaça, andando, né, marchando, assim, por sua causa. Beleza, aí saiu do salão e foi se tatuar num estúdio de tatu. Nesse estúdio, quando perguntaram por que que ela raspou o cabelo, ela falou que não queria mais ninguém pegando nela, assim, mexendo no cabelo, encostando nela e tal. O Sam Luft, né, que é o ex-empresário, afirmou num depoimento judicial que ela raspou a cabeça porque ela tinha medo que os cabelos fossem usados em exames de drogas. Muita gente acreditou nisso, assim, mas é importante citar que esse cara é super atrasalado, assim, ele deu muito trabalho pra Britney, tanto que em 2019 foi emitida uma ordem judicial que proíbe que ele faça declarações depreciativas sobre ela na imprensa por pelo menos 5 anos. Ele também não pode chegar perto e nem entrar em contato com ela. Só que então, vai piorando. Depois de meter a zero na cabeça, a Britney foi de novo pra uma clínica de reabilitação, mas saiu em 24 horas de novo, né, fala assim, ela deu fuga, mas não é que ela saiu escondida, ela saiu, tchau. Depois pra variar mais, paparazzi, dessa vez as fotos eram tipo de 3 noites seguidas, arrastando numa festa com as amigas, usando uma peruca, falando com outro sotaque, tipo no dia seguinte a Britney se internou por vontade própria, né, ficou lá de novo, menos de um dia, continuou saindo, usando peruca loira, morena, rastos, mil, sotaques de vários lugares diferentes. Depois de sair da clínica, a Britney tentou ver os dois filhos, né, que estavam na casa do ex-marido. Aí é uma coisa louca, né, o Kevin Federline não deixou. E depois de 3 tentativas, a Britney foi cercada de paparazzi, assim, que começaram a bombardear ela com pergunta. Puta da vida! Ela pegou um guarda-chuva, você lembra dessa cena? E aí ela ficou batendo, tipo, enterrando, assim, ó, batendo várias vezes no carro de um paparazzi que tava lá perto. Ela trincou o vidro, amassou a porta do carro. Esse paparazzi, inclusive, é brasileiro, né, o Daniel Ramos. Essa imagem rodou o mundo, e aí sim, abriu uma discussão mundial como nunca foi feito antes no mundo do pop sobre saúde mental. Mas assim, vai piorando. Em outubro, a Britney, ela perdeu a guarda dos filhos pro ex-marido, né, depois desse rebosteio todo, perdeu de vez. Aí ela tentou focar na carreira e lançou o blackout, foi legal. Pra divulgar o disco, a Britney abriu o MTV Video Music Awards, foi show de horror. A apresentação, assim, deu super errado, né, ela meio que só andou pra cá e pra lá, esqueceu as dancinhas, tá, deu ruim. Em 2008, a Britney, inconformada, ela não quis entregar os filhos pra segurança, né, pro segurança ali do ex-marido no final de uma visita assistida, porque ela só conseguia mesmo nesse esquema. Então, como ela já tinha, né, assim, os indícios, né, de um monte de coisa, é isso que a gente tá contando. Ela acabou e se trancou no banheiro com o filho mais novo. A polícia e os bombeiros foram chamados. Aí, você já imagina, né, RedeTV era mato. Todos os Nelson Rubens ali do mundo foram pra lá, junto com os aqui e agora, e foi aquela zona, mais de 60 fotógrafos, assim, do lado de fora, e ela acabou sendo internada à força em um hospital psiquiátrico e perdendo o direito de ver os filhos. Nessa fase, ela comprou dois periquitos e deu o nome dos filhos. Por causa disso tudo, o mundo do pop falava sobre surto psicótico, bipolaridade e vários temas ligados à psicologia. Foi, assim, extremamente buscados, assim, esses temas todos. Eu sei que nessas, o pai da Britney interviu e ficou com a tutela dos negócios, patrimônio que ela tem, assuntos pessoais da filha, tudo na mão dele. Na verdade, ele ficou com a curatela dela. Já ouviu falar nisso? É um termo jurídico, né? No inglês é conservatorship. É uma medida extrema, que, pra você ter uma noção, só é usada, assim, em adultos que não têm a possibilidade de tomar a decisão por si mesmo, assim, sabe? Geralmente, eles usam isso, assim, pra quem é mais bem idosinho, né? Tipo, com Alzheimer, outros tipos de demência, e pessoas adultas com outros problemas a longo prazo, como danos cerebrais. Mas, antes da Britney, não se sabia do uso, a longo prazo, de uma curatela pra uma celebridade. Basicamente, assim, pra você ter uma ideia, ela tem os mesmos direitos que uma criança de 12 anos. E no começo, ela mesma até se sentiu mais à vontade com isso, né? E a maioria até apoiou essa decisão do pai, né? Que foi visto meio que um cara que salvou ali, né? A vida dela e tudo mais. Só que o tempo foi passando e as pessoas começaram a meio que se incomodar com o fato do pai continuar com a mão em tudo ali das coisas dela, né? Gerenciando tudo. E começou a rolar um movimento hashtag Free Britney, que é a favor dela ter autonomia e controle da própria vida. Apesar dos protestos e do apoio dos fãs, ela não ganhou o processo e continua sob a tutela do pai até pelo menos setembro desse ano, né? Ela queria que os cuidados fossem passados pra cuidadora dela, a George Montgomery, que assumiu a função temporária, inclusive no final do ano passado, quando o Jamie Spears teve um problema de saúde. Mas muito dessa treta dela, pedir pra tirar o pai, veio também porque ele bateu no filho dela em 2019, tanto que a justiça americana acabou aceitando o pedido do Kevin, o pai dos filhos da Britney, que o avô não tenha acesso aos netos. Por isso, o Jamie não pode se aproximar ou entrar em contato com o Sean, nem mesmo com o Jayden, por 3 anos, os filhos da Britney, os netos, né? Essa agressão também influenciou no andamento do processo sobre a guarda dos meninos. O Kevin tem a guarda total das crianças. A Britney só pode visitar os filhos durante o dia e na presença de outro adulto, que não pode mais, por causa dessa treta toda, ser o pai da Britney, sacou? No Instagram, ela posta uns vídeos assim dançando e sempre tem alguns comentários de fãs meio que preocupados assim com a aparência dela, com o olhar, com várias teorias conspiratórias. Fato é que a Britney sofreu muito, foi constantemente vigiada, julgada e o emocional dela entrou em colapso. Amigos próximos disseram que a Britney é uma menina adorável, mas altamente vampirizável, muito fácil de ser sugada. Bom, eu pensei em fazer o Cada Casa um Caos sobre a Britney e Beach, principalmente sobre o breakdown que ela teve e o quanto isso elevou o nome da psicologia para o mainstream. E muita gente que não tinha nem ouvido falar em terapia, começou a se interessar por uma funilaria mental por causa do tanto de coisas que aconteceram com ela. Claro que tem muita coisa que ficou de fora, senão o vídeo ia ficar, meu Deus do céu, giga demais. Por isso, posta aqui nos comentários o que você acha mais relevante nessa história toda da Britney e aí a gente vai fazendo aquele nosso esquema aqui de ir somando as nossas informações, beleza? Então manda aí que eu sempre leio, beleza? O que dá pra gente meio que pescar aí de cara é essa vida conturbada da Britney, muito por causa do preço da fama. A gente já passou por esse tema, inclusive, no episódio do Johnny Depp, episódio bem legal que tem aí na playlist do Cada Casa um Caos. Mas e esse breakdown da Britney? O que pode ter sido isso? É um surto psicótico? É um breakdown? Tem diferença entre essas duas coisas, né? O que é isso? Pra explicar pra gente, vamos ver o nosso querido professor, mestre em psicologia clínica, psicólogo, psicanalista, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Vamos combinar que a história da Britney Spears é de cortar o coração, né, Luca? E você me pergunta o que será que aconteceu com ela, se um breakdown ou um surto psicótico e qual a diferença entre eles. Pra ser totalmente sincero, foi só há pouco tempo atrás que vim a conhecer a expressão breakdown e o que ela significa. Entendi que breakdown é uma expressão inglesa usada no sentido figurado, para designar vir abaixo, desmoronar e to breakdown significa descontrolar. É através dessas expressões novas que a gente percebe que o inglês já invadiu a nossa língua, a mídia, a propaganda, o nome das grifes e agora a psicopatologia. O descontrole ou breakdown vivido pela Britney Spears é algo que pode acontecer a qualquer pessoa quando submetida a um estado de extrema pressão ou quando é confrontada com uma injunção absurda ou paradoxal. O descontrole não precisa ser necessariamente um ataque de raiva. Pode ser algo silencioso, retraído, como por exemplo, eu não abro mais a minha boca. Ou marcada pela ausência, como por exemplo, eu não apareço mais aqui. O descontrole ou breakdown é uma tendência do nosso aparato emocional para extravasar a pressão. Vou dar um exemplo de descontrole ou breakdown e demonstrar como ele está associado à loucura do ambiente. Alguns anos atrás, um decreto obrigou que cada carro no Brasil tivesse, além dos itens obrigatórios como estepe, macaco, triângulo de sinalização, um kit obrigatório de primeiros socorros com ataduras, tesouras, luvas, algodão, etc. O carro que não portasse esse kit poderia receber uma multa grande, além da perda de cinco pontos na carteira. A aquisição desse kit movimentou um comércio de 270 milhões de reais, para depois ser revogado rapidamente. Eu estava em um posto abastecendo meu carro quando o rádio anunciou a revogação desse decreto. Foi quando vi um homem sair do carro, pegar o kit de primeiros socorros, pisoteá-lo, tirar a calça e a camisa e aos gritos e xingamentos, pôr fogo no kit e na roupa. Quem é mais louco? Esse homem em descontrole ou quem criou esse decreto absurdo para depois revogá-lo? Quem é mais louco? Os paparazzi que perseguem a Britney Spears ou ela raspar os cabelos ou investir contra um carro? Pensem sobre isso e depois deixam seus comentários. Agora, o surto psicótico é outra coisa completamente diferente do que a Britney Spears teve. O surto psicótico é a manifestação própria das psicoses, da esquizofrenia e da paranoia, que se caracteriza por delírios, que é uma alteração do pensamento, como por exemplo, eu não posso chegar perto de qualquer cor verde porque eu posso ficar paralítico. Ou alucinações, que são alterações dos sentidos, visual, tátil, auditiva, sensorial, como por exemplo, sinto que os mosquitos entraram na minha circulação e vão atacar o meu cérebro. Bem, pessoal, um beijo a todos e lembrem-se, até Cristo teve um breakdown na porta do tempo. E aí, curtiu? Tomara que sim. Então, passa pra frente, manda o link aí pra quem você conhece, que gosta também de música, de biografia, de psicologia e vamos aumentando aqui a nossa comunidade, beleza? Semana que vem tem mais e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!